Lotérica é roubada, criminosos levam 80 mil reais, mas a polícia depois descobre que tudo não passou de uma farsa. Dois funcionários foram presos porque teriam facilitado a ação dos bandidos, hein? Atenção! Um gerente e uma funcionária foram flagrados ali, ó, ajudando os comparsas. Tudo foi registrado por câmeras de segurança. O monitoramento derrubou a casinha da quadrilha. Põe na tela. Cinco pessoas se juntaram para fazer a retirada de 80 mil reais em uma lotérica de Goiânia. Só que não foi uma transação comum. Tudo teria sido um esquema planejado e arquitetado para parecer um roubo. Um crime perfeito se não tivesse sido gravado pelas câmeras de segurança dessa lotérica, na Avenida Goiás, no centro de Goiânia. O circuito mostra a hora, 5h13 da tarde. Um homem de máscara e capacete na mão entra na área de caixas, restrita para funcionários do local. Fala com uma funcionária e sai. Em menos de um segundo, ele volta. Às 5h14. A mulher já começa a tirar o dinheiro do caixa. Repare que outra mulher aparece na imagem e dá mais dinheiro para a funcionária. Elas conversam enquanto o suspeito espera. Tudo teria sido encomendado, segundo as investigações. A gerente e uma das funcionárias do caixa teriam sido agenciadas por um dos criminosos. Quando os bandidos chegaram, a porta de acesso restrito já estava aberta. Eles nem precisaram usar armas ou fazer alarde para cometer o crime. Os bandidos conseguiram levar R$ 80 mil. A prisão dos cinco envolvidos, três mulheres e dois homens, só foi possível quando uma das funcionárias da lotérica confessou o crime, porque percebeu que toda a ação havia sido gravada. Os suspeitos foram presos pouco mais de 24 horas depois do crime, em Goiânia e Aparecida de Goiânia. Parte do valor foi recuperado. Eles podem responder pelos crimes de roubo e associação criminosa. Tanta gente procurando um emprego, tanta gente querendo uma oportunidade. E aí, esses funcionários simplesmente jogam tudo no lixo.